Que tal aprender PHP orientado a objetos? Isso é fácil, né? Mas que tal aprender a utilizar o PHP orientado a objetos para criar sistemas eficientes, rápidos, seguros e escaláveis? Que tal aprender a criar uma aplicação que vai trabalhar em outra camada construída por você para controlar qualquer tipo de sistema? Uma aplicação segura, reutilizável, de fácil manutenção, implementação e réplica. Que tal aprender todos os detalhes na construção e utilização de classes, herança, encapsulamento, conhecer e aprender a aplicar as principais características e arquiteturas da orientação a objetos? Aprender a criar todo o controle de banco de dados utilizando o PDO, criar classes auxiliares que vão tratar de limites, paginação de resultados, upload de imagens, validações dos sistemas? E principalmente, aprender a criar o seu próprio framework PHP e um projeto coeso, portável, dentro do padrão MVC e com alta produtividade? Ainda é pouco? Então, que tal aprender a criar o seu próprio gestor de conteúdo, com todos os requisitos necessários e do zero? Um sistema completo para fazer gerenciamento de categorias, posts, galerias, controle de e-mail e ainda criar um site 100% dinâmico e alimentado por esse gestor? Eu gostaria de te fazer apenas uma pergunta. Você tem mais dificuldade em aprender uma linguagem ou em aplicar aquilo que você aprendeu? Antes que você responda, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Robson e eu iniciei a minha carreira como webmaster em 2006. Desenvolvi vários projetos e em 2011 eu fundei a Up Inside Treinamentos. E com isso, eu me tornei tutor de vários cursos que são considerados os melhores cursos do mercado. E eu gostaria de dizer que, independentemente da sua resposta, o que eu vou te mostrar aqui hoje te atende, de qualquer maneira. Porque eu vou te mostrar todos os detalhes teóricos e como aplicar tudo em aulas práticas, com você desenvolvendo e acompanhando cada detalhe em aula. Durante os anos que eu venho ensinando, eu consegui coletar dados suficientes para criar um modelo de ensino único e que garante que você vai aprender. Com as minhas experiências no desenvolvimento, eu criei uma aplicação rápida, segura e reutilizável. E com base nesses dados e nesse modelo de desenvolvimento, eu criei o curso WorkSeries, PHP orientado a objetos. Que vai te ensinar todos os detalhes de base e como aplicar tudo o que você aprende na prática. Vai te ensinar a criar um sistema que eu desenvolvi e melhorei durante anos. Uma estrutura que realmente funciona. Quer saber como eu tenho tanta certeza que essa estrutura funciona? Essa mesma aplicação que você vai aprender a desenvolver, hoje é o coração da Upinside. Que é uma plataforma AD, mas que também é um e-commerce, é um sistema de suporte, é um sistema de comunidade online, e-mail marketing e por aí vai. Essa mesma aplicação controla o projeto de centenas de alunos que aprenderam com esse curso, de forma eficiente e com alta produtividade. A metodologia aplicada no curso vai te possibilitar pensar não somente no sistema, mas também em todas as dependências, como a manutenção, a aplicação, a implementação. E principalmente, vai te possibilitar produzir muito mais em menos tempo. Bom, sem mais delongas, agora eu gostaria de te apresentar o conteúdo e tudo que você vai aprender nesse curso. Fica comigo por mais alguns minutos e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Iniciando aqui a nossa apresentação, você vai entender aqui todo o conteúdo que você vai aprender durante o curso. Antes é interessante que você saiba que ele foi distribuído em um processo de evolução constante. A cada módulo, você vai entendendo o conceito e aprendendo a executar em exemplos práticos e reais, criando assim uma base sólida de conhecimento para entrar preparado em cada um dos módulos. A gente inicia o curso falando do processo de evolução, como que o procedural chegou à orientação a objetos. E a nossa ideia aqui é que você entenda a evolução do PHP, estudando as características e o ambiente da programação orientada a objetos. A gente vai ver padrões, compatibilidades, vai realizar a diferenciação entre o modelo procedural e o PHP orientada a objetos. Você vai estudar baixo acolpamento, alta coesão, que é o ambiente perfeito da orientação a objetos. A gente vai falar sobre reuso, arquiteturas recursivas e vai ver todas as definições de uma classe. Para entrar com base sólida no módulo específico de classes, onde você vai entender todos os conceitos e a utilização na prática. Nesse módulo, a gente vai aprender com detalhes cada um dos itens e todo o escopo de uma classe. E na prática, você vai aprender a criar suas primeiras classes, estudando e utilizando cada um dos recursos. Nosso estudo aqui é sobre classes e objetos, atributos, métodos, comportamento inicial de uma classe, réplica e clonagem. A gente vai ver sobre interação de objetos e carga automática, para que ao instanciar um objeto, o seu sistema automaticamente inclua a classe requisitada. No módulo 3, a gente vai falar sobre a herança. Você vai entender todos os detalhes em exemplos reais na utilização dessa arquitetura. Aqui você vai aprender a criar classes recursivas e aplicações ricas e poderosas. É nesse módulo que você vai aprender todos os detalhes e como utilizar a herança no PHP ou entrada de objetos. A gente vai ver aqui todos os conceitos da arquitetura, polimorfismo, o conceito de abstração, que divide o seu problema em pequenas partes, para que você possa reutilizar e reaproveitar a sua aplicação. Você vai ver o conceito de superclasse, especialização das classes, onde uma classe é criada para resolver um específico problema do sistema. A gente vai estudar interfaces e resolução de escopo. Nosso próximo passo no curso é o encapsulamento, onde a gente vai ter segurança máxima ao executar o controle de acesso do jeito certo. Na orientação a objetos, um dos principais conceitos é a responsabilidade clara, onde uma classe é totalmente responsável por sua aplicação. E essa responsabilidade clara é executada pelo controle de acesso aos atributos ou métodos de uma classe. E nesse módulo você vai aprender todos os detalhes do encapsulamento e como, quando e por que encapsular um atributo ou um método de uma forma ou outra. A gente vai estudar o controle de acesso, acesso público, protegido e privado. Até aqui, o que a gente estudou vai te dar base suficiente para entender como funciona a orientação a objetos. A gente vai estudar aqui, então, arquitetura e conceito. E o objetivo nesse módulo é abrir a nossa mente para enxergar o quão produtivo e eficiente pode ser o reuso, que é constantemente aplicado no modelo de orientação a objetos. Aqui você vai aprender arquiteturas mais robustas, seguras e eficientes. E vai conseguir tirar o máximo proveito dos seus sistemas. Muita gente acredita erradamente que a herança é o melhor que o PHP orientado a objetos tem. E nesse módulo você vai mudar sua visão quanto a isso. A gente vai ver em exemplos práticos e reais como aplicar outras arquiteturas que não a herança e você vai descobrir que o PHP orientado a objetos é muito mais do que você imagina. A gente vai estudar aqui, objeto dinâmico, o modelo de associação, agregação e composição. Entramos, então, no tratamento de erros, onde você vai aprender como errar do jeito certo. Em qualquer sistema que você vai desenvolver hoje, é praticamente impossível prever o comportamento de cada usuário. E uma boa arquitetura precisa estar preparada para qualquer um desses erros. E nesse módulo a gente vai ver como tratar e personalizar todos os erros do jeito certo. A gente vai ver aqui tipos de validação, como disparar erros, como fazer lançamento de exceções e como personalizar cada um dos erros do sistema. Começamos, então, a trabalhar com banco de dados e a gente vai utilizar aqui a PDO para criar um sistema dentro de um ambiente com segurança e agilidade no controle de dados dinâmicos. Você deve saber que o coração de qualquer aplicação dinâmica é o banco de dados. E o que a gente precisa fazer é cuidar da segurança, ter acesso rápido aos dados e realizar uma gestão inteligente para manter sempre o sistema limpo e saudável. E é o que você vai aprender com cada detalhe nesse módulo. A gente vai criar aqui recursos otimizados e recursivos. Você vai desenvolver classes especializadas na gestão e na segurança do banco de dados. A gente vai utilizar aqui os conceitos de prepared statements e stored procedures para uma gestão ágil e segura, utilizando o PDO. A gente vai ver conexão com o Singleton, prepared statements e stored procedures que eu já falei. E a gente vai criar aqui classes genéricas e especializadas no CRUD do sistema. Ou seja, você vai ter uma classe segura, específica e ágil para ler, cadastrar, atualizar ou deletar qualquer dado no sistema. Qualquer requisição no banco de dados vai ter que passar por essas classes, o que vai deixar o seu sistema ágil, seguro e eficiente sempre. Todo bom projeto para ter uma base bem estruturada depende de classes auxiliares. Aqui a gente aplica a automatização das funções básicas de um sistema. Em qualquer sistema que você for desenvolver, existem funções similares e igualmente necessárias. E para ter uma boa arquitetura ou uma boa aplicação, a gente tem que ter essas funções nativas no sistema. E nesse módulo, a gente vai aprender a criar aplicações auxiliares para construir qualquer projeto. É aqui que a gente inicia a estrutura do nosso framework PHP. Sendo assim, a gente aprende a criar classes genéricas e com uso comum, como tratamento, validação e gestão de dados. A gente vai estudar aqui manipulação, leitura e gestão de categorias, gestão de paginação de resultados, upload de imagens, arquivos e mídias. Logo, a gente vai criar classes para gerenciar esses recursos que a gente utiliza em todos os projetos. E assim você vai ter as funções nativas para executar essas ações para você. Entramos então na análise de estatísticas. Aqui a gente vai aprender a criar e gerenciar todas as estatísticas do nosso site. A gente sabe que um bom projeto mede o seu sucesso ou melhora as suas estratégias por meio da gestão e análise de estatísticas de acesso. E esse módulo é dedicado a você construir uma aplicação que vai gerar todas essas estatísticas. Onde a gente vai aprender a contar usuários, visitas e páginas vistas do nosso site. Além disso, a gente vai aprender a detectar o navegador, assim como outros dados importantes do nosso usuário. E também contar os usuários online. A gente sabe que essas são tarefas básicas que todo site deve ter. O diferencial que você vai aprender aqui é que a gente vai ter uma classe responsável por controlar e armazenar todos os dados de forma automática. Sendo assim, a simples instância do objeto já vai fazer o seu site controlar as visitas, as páginas vistas, ver os usuários online, criar o controle de navegação, tudo de forma automática. Com a evolução do nosso curso, a gente passa então a estudar o MVC. Aqui a gente vai aprender tanto o conceito quanto a utilização, dando poder e reuso a todas as aplicações. Você deve saber que o MVC é o design pattern ou padrão de projeto mais utilizado no desenvolvimento de softwares. O que a gente vai aprender aqui é criar toda a arquitetura e reproduzir do zero esse padrão. A gente vai criar uma estrutura coesa, reutilizável, ágil, robusta e exclusiva da OpenSite. Nesse módulo, você vai aprender um modelo único de aplicação. A gente vai utilizar o MVC e vai criar uma classe controladora capaz de carregar e utilizar as views em cache. Criamos então entradas dinâmicas em arquivos em HTML para que você possa abrir em qualquer navegador e fazer a atualização sem necessitar de uma aplicação instalada no computador, facilitando então a sua manutenção. E o nosso módulo vai informar os dados em chaves de acesso nesse HTML para que tudo flua na velocidade da luz. Eu vou te mostrar depois no projeto que o carregamento do nosso site é quase zero. Fica realmente muito rápido utilizar esse sistema. Entramos então na parte de gestão de conteúdo. Aqui você vai aprender a criar o seu próprio painel de controle. A gente vai desenvolver na prática e na mão cada detalhe do painel. Desenvolver sua aplicação nesse momento vai fazer com que você coloque à prova tudo o que você aprendeu no curso. Além de adquirir a experiência necessária no desenvolvimento com PHP Anta de Objetos. Com o nosso painel de controle criado, voltamos a trabalhar com a visão de framework. E a gente vai criar aqui modelos de apoio. Ou seja, a gente vai criar um conjunto de classes para automatizar funções essenciais. E sempre que a gente precisar de qualquer uma dessas funções, vai bastar a gente instanciar o objeto e executar o método para realizar essa tarefa. Tudo fica mais fácil e escalável quando a gente tem, por exemplo, classes responsáveis por enviar e gerenciar e-mails do sistema, montar e aplicar toda a arquitetura do SEO do site de forma automática, criar uma estrutura de navegação otimizada e com alta alimentação e ainda acelerar o seu projeto. Tudo isso a gente vai ver na prática e com detalhes nesse modo. Para entrar então no nosso projeto prático, onde a gente vai completar todos os estudos em um projeto profissional. Nesse momento do curso, você já aprendeu o PHP Anta de Objetos, já criou o seu próprio framework PHP e o seu próprio painel de controle. E agora a gente vai desenvolver um site para fundamentar tudo o que a gente aprendeu. O modelo que a gente vai desenvolver é um site completo e otimizado com todos os recursos, páginas e dependências. Você vai aprender na prática e passo a passo a criar um portal de notícias com anúncios de empresas locais. Ou seja, você vai desenvolver na mão um guia comercial. Bom, agora que você já conhece todos os módulos do curso e já entendeu como você vai aprender o conteúdo, vamos dar uma olhadinha no projeto e no painel de controle que você vai aprender a desenvolver. Eu vou mostrar de forma rápida aqui as particularidades do projeto e a gente já vai ver o painel administrativo, certo? A gente tem então aqui a navegação de artigos, navegação de empresas, que é do guia comercial, e um sistema de pesquisa. Lembrando, tudo foi desenvolvido no curso. Aqui a gente tem um slide básico, as últimas notícias do site, temos aqui um anúncio, os destaques, que são as notícias mais vistas. Temos aqui já a exibição de empresas, que é do sistema de guia comercial. Logo abaixo a gente tem notícias por categoria e temos o rodapé básico, que tem também aqui um cadastro de sua empresa, caso você queira testar, certo? Aqui nos artigos então a gente tem um sistema de categorias com paginação e no sistema de empresas o mesmo acontece, só que a gente muda o layout para mostrar uma empresa acima da outra e uma sidebar aqui servindo mais conteúdo. Dentro do modelo de empresas, a gente tem um layout exibindo a capa da empresa, as visitas, nome e nicho, uma descrição básica e os links, que é aquilo que você cadastra. E aí a gente tem empresas relacionadas também. Aqui no post a gente tem uma estrutura parecida, onde a gente puxa o título, a capa aqui em um tamanho maior, para dar uma visualização melhor, e temos então aqui o conteúdo do post, também aplicando galeria com navegação e tudo gerenciado pelo painel, tá pessoal? Então a galeria, esse basicamente é o projeto que você vai desenvolver, é um projeto completo, profissional e é um guia comercial que você já pode personalizar e botar aí como uma startup na sua cidade, algo que pode criar uma autoridade aí para você. Entramos então aqui no painel administrativo, que é o sistema de gestão que você vai desenvolver durante o curso. Eu vou efetuar o login então, e você percebe que a gente tem na página inicial do painel, as estatísticas de acesso, como visitas, usuários, páginas vistas, a quantidade de posts e empresas cadastradas, temos aqui os acessos por cada navegador, os artigos mais vistos e os artigos recentes, que são os últimos cadastrados. Você tem aqui acima o usuário logado, o sistema para você editar o próprio perfil e o sistema para você cadastrar e gerenciar usuários do sistema. Na parte de posts, eu vou listar aqui primeiro, a gente tem então os últimos posts cadastrados e cada um deles aqui tem um link para o post, você tem aqui uma ação para visualizar, uma ação para editar esse post, esse botão aqui é para ativar e inativar, onde a gente aplica um status que você pode criar um rascunho de post para postar mais tarde. Se eu simplesmente clicar aqui, ele já vai deixar de ser exibido no site. E o botão de deletar. Dentro da parte de edição do post, a gente vai ter a capa, o título, a descrição aqui aplicando o TINMC, temos aqui o sistema de data de publicação, categoria, autor e envio de galerias, que aqui você pode fazer o envio múltiplo das imagens, tudo de uma vez só. E abaixo a gente tem as ações de atualizar ou atualizar e publicar, no caso de ser um rascunho. Gestão completa de posts. E aqui a gente vai ter o criar post que vai levar para o mesmo formulário. Na parte de categorias, a gente tem uma gestão parecida, onde você cria uma categoria pai para organizar e várias categorias filhas. Então, é um sistema de multicategorias também, onde você pode visualizar, editar ou deletar cada uma delas. Temos aqui a parte de empresas, onde a gente pode listar as empresas e temos todo o controle também já executado lá nos posts. E você pode também cadastrar uma empresa diretamente pelo painel. E por fim, a gente tem aqui o link de Versite. O que você pode perceber é que, por mais simples que seja essa aplicação, é uma aplicação completa, personalizada, que você vai aprender a desenvolver durante o curso. E cada detalhe é ensinado do jeito certo, para que você crie aplicações robustas, seguras, ágeis e eficientes. Como você pode ver nesse site, que não tem quase nada de carregamento, mesmo sendo um site 100% dinâmico e dependendo totalmente do banco de dados. Você percebe que ele não tem load e isso é resultado do sistema que você aprende a criar. Hoje, você tem a oportunidade de aprender PHP orientado a objetos. Tem a oportunidade de aprender todos os detalhes no desenvolvimento de uma aplicação dinâmica, segura e reutilizável. E tem a oportunidade de se tornar um profissional altamente qualificado no desenvolvimento de sistemas e na construção de grandes projetos web utilizando o PHP. E como se isso não fosse suficiente para você entrar nesse curso, você tem a minha garantia que no primeiro projeto profissional que você entregar utilizando esse modelo, você já vai ter no mínimo três vezes o valor desse curso retornado. Além disso, você vai ter um projeto pronto para ser reutilizado, podendo comercializar ele quantas vezes você quiser. Basta alterar o layout para atender a muito mais clientes em muito menos tempo e lucrar muito mais com isso. Bom, a oportunidade está batendo a tua porta. Você só precisa atender. Clica no link abaixo, garante a tua vaga e eu te vejo em breve no curso WorkSeries PHP orientado a objetos. e eu te vejo em breve no curso. e eu te vejo em breve no curso.